E aí pessoal, estou de volta para mais um vídeo e vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos. Por enquanto 76 vitórias, 100 empates, 100 derrotas e brilhantes 1019 de rating por enquanto, tentando chegar na próxima meta de 1100 agora para mudar mais uma vez o repertório. Vou lançar aqui o desafio, mas antes disso não esquece daquele like no vídeo, daquele joinha, se você estiver gostando, é claro, e conserte também se inscrever no canal. Vamos lá. Estamos tentando chegar próximo dos 300 mil inscritos, mas falta muito ainda. Falta muito. Que país que é esse mesmo? Birmania, não vai lembrar nunca. C4, beleza. Vamos jogar a nossa inglesa. Nosso amigo da Birmania. Birmanês. Birmaniano. Vou jogar G3 aqui, puxando para a nossa dragão acelerada invertida, né? Fica que está no bispo de imediato aqui. Não tem tantas diferenças para tirar o cavalo primeiro. C6. Esse cara leu meus pensamentos. Porque no último vídeo, o cara jogou D5 comigo. E eu queria até fazer um resumo aqui de opções que o preto tem, né? Eu falei muito de cavalo F6, que são as mais naturais, a maioria dos jogadores fazem. O D5, o cara jogou comigo, a dama ficou um pouco exposta. C6 é um lance muito lógico aqui, porque é uma variante alapinda siciliana. Depois eu repasso na análise. Mas E4, C5, C3. É a mesma ideia de cores invertidas. Ou seja, ele quer montar um centro forte com um lance D5. E aqui eu tenho várias opções. Várias opções. Então o que eu vou fazer aqui? Eu posso fazer bispo G2? Uma boa até posso, porque ele vai jogar D5, dominar o centro. Eu posso jogar D4, que é um lance típico na alapim, porque eu proponho a troca de peões. E quando eu coloco minha dama no centro, a dama vai ficar exposta. Sim, só que ele não tem mais o cavalo vindo pra C6. Eu vou jogar cavalo F3 agora pra variar. Eu cheguei a jogar D5 uma vez, né? Numa alapim recente aí no vídeo. Na série aqui dos vídeos. Mas eu vou jogar cavalo F3, que é um outro lance bem lógico. Porque eu ataco o peão, eu forço, avanço, e o cavalo vem pra D4. E é uma casa que vai ser boa aqui pra mim no centro. E4 é um lance natural aqui. Na alapim seria o lance que o adversário faria aqui normalmente. Seria o E5, né? No caso, o E4. Aqui jogou E4, beleza? Cavalo D4. E esse é um lance bem avançado já, o C6. Bispo C5. Que eu acho que não é o melhor, mas é possível também. D5 seria o lance principal aqui. Toma, edema, toma. E aqui E3 certamente é jogável, mas eu vou jogar cavalo B3, que é mais natural. Atacando aqui o Bispo. Ele tá, em princípio, seguindo linhas bem boas aqui. Eu vou fianquetar, jogar cavalo C3 e depois D3, quando ele quebrar. Claro que ele não tem nenhum sacrifício aqui, né? Ameaça de mate não dá porque eu tô tomando o Bispo. E eu acho que eu vou fazer o Bispo G2, né? Quando ele tirar o Bispo. Pensando aqui, gastando o seu tempo. B6, jogando bem correto. O C5 é possível aqui, mas não sei se combina com a posição. Bispo C7. Vou jogar o Bispo G2 normal mesmo. Vai jogar D5. Não jogou D5, jogou cavalo F6, natural também. Agora, tem um pouco mais de argumento pra jogar C5, né? Bispo C7 e cavalo C3. Ele tem um pouco de dificuldade pra defender esse peão, hein? Qual que seria o mais natural? Mas ele pode fazer D5, troca-troca. D3, vai ficar uma posição de peão isolado normalmente. Agora, esse aqui, que também é um lance típico na Siciliana Alapim, né? De cores invertidas. C5 aqui é bem legal. Bispo A5 é muito esquisito, né? Bispo C7 seria o natural. Cavalo C3. Dama E7. Dama C2. E aí, se cavalar A6, cavalo E4, parece bom, né? Cavalo E4, dama E4, campeão. Eu vou jogar C5, não sei. É um lance pouco instrutivo, né? Assim, a ideia é que eu quero dificultar o D5, que eu vou ter o lance... A captura em passando agora. Mas é um lance que compromete um pouco, né? Porque eu não tô totalmente desenvolvido. Ele também não tá. Mas eu não rockei ainda. Só que é pra dificultar realmente o D5, né? Ele ainda pode fazer o D5, mas agora eu tomo em passando. E vou pegar o peão em E4. Ele pode ter uma compensação chata com o bispo H3, que eu acabei de perceber aqui. Tipo, D5, peão toma. Bispo D6. Cavalo E4, cavalo E4. Bispo E4, bispo H3. Não sei se foi bom esse lance. Bom, tudo bem. No último caso, eu posso trocar e fazer rock também. Peão em E4 vai ser sempre uma fraqueza. B6. Faz sentido, mas aqui eu acho que não é tão bom. Eu vou tomar. E cavalo E4, né? Não vejo muita compensação pra ele. Compensação posicional. Talvez ele vai ter um D5, né? Ele vai tomar, tomar. Só que ele não tem o bispo H3, que é um lance que tava me chateando um pouco. Jogou D5 direto. Ele tem um jogo livre até. Mas eu tenho um pinho a mais, né? Vou fazer o rock. Esse lance me parece bem desagradável, mas o cara nem pensou, né? Esse era bem interessante. H5 e H4 aqui. Bom, jogou rock. Acho que eu vou fazer D4 aqui pra interromper um pouco a dama dele, né? Dificultar um pouco esse avanço. D3 e E4 é válido pra eu ter uma presença aqui na lá do rei também, né? Mas eu vou jogar D4. É, no meio não me convence tanto a posição assim. Ele tem um bispo G4, torre 8, né? Eu vou ter que ir devagarinho aqui a 3. Posso até remanejar meu cavalo de volta pra cá. Mas tá caindo D4 aqui, não sei. Dispa a 6 é um lance chato aqui, né? É, aqui ele tá deixando eu... Me organizar aos poucos. Aqui eu tenho uma decisão interessante aqui de jogar E4 ou não. Por quê? Quando eu jogo E4, o que você pensaria aí? É bom ou não é bom E4? Eu não desenvolvi o bispo aí, né? Tudo bem, só um detalhe. Mas eu quero colocar o bispo em E3, só que eu não quero atrapalhar o peão, né? Então o E4 faz sentido. Mas quais são os prós e contras do E4, né? Isso aqui é um tipo de dúvida que eu recebo bastante, né? Eu falo, pô, Cricor, eu desenvolvi minhas peças, já ganhei um peão, né? No caso, eu ganhei um peão nas trocas aqui. O que eu faço agora? Avanço os peões no avanço? Os peões é boa, né? Avanço os peões no avanço? Desenvolvo todas as minhas peças? Então o E4, pra você considerar o E4 e avaliar, você tem que fazer... Essa parte é difícil do xadrez. Você tem que fazer considerações estratégicas, que deu até sono em você agora em ouvir isso, né? Esteja você assistindo esse vídeo quase de madrugada, ou, de repente, pós-almoço, né? Ou quase terminando o almoço, já deu aquele soninho da comida e do conceito estratégico de longo prazo, né? Mas o E4, qual que é a consideração estratégica? Quando ele trocar, por exemplo, eu troco, eu vou isolar meu peão, que é uma coisa ruim, só que eu vou ter um jogo mais livre pras minhas peças, e eu tenho a fraqueza em C6. E como avaliar se é bom ou não é? Não sei. Você vai olhar, talvez analisar um pouco com variantes, e sentir se é bom ou não é. Não tem uma regra. Falar, se tiver isso, é bom, se tiver isso, é ruim. Não sei, mas me parece bom E4. E xadrez é, sim, bastante feito de aparências também, na hora de você escolher o lance. Se a gente tivesse capacidade, que eu não tenho, você não tem, de calcular tudo, não precisaria ir pelas aparências, você calcularia tudo e chegaria na conclusão. Mas aí todo mundo ia empatar, não ia ter graça, né? Porque todo mundo ia conseguir calcular tudo. Então você fala, pô, meu peão tá fraco, tá? Mas eu tô batendo no peão ali, meu bispo tá bem mais ativo agora, eu tiro esse peão de D5, né? Que controlava bem o centro, e parece uma troca interessante. Bom, dito tudo isso, eu acho que eu vou jogar o dama C2 aqui, porque eu ameaço ganhar esse peão, e ameaço ganhar esse peão. Meu desenvolvimento não tá completo ainda, né? Eu quero fazer esse daqui a pouco. Mas, claro que eu não quero entregar o bispo aqui. Dama F3 era possível mais sólido, né? Pra trocar as damas. É, dama F3 era bem fácil de jogar, né? E depois do bispo P3. Mas esse é mais ambicioso. Ele tem a opção de sacrificar qualidade aqui, mas... Não vai ser bom pra ele. Pode ser interessante, né? Sacrificar aqui, e tentar jogar na diagonal. Mas ele não vai conseguir. O bispo tá solto aqui em B7 também. Só da forma eu toco aqui, e toco aqui. Jogou um lance bom. Esse peão não vale tanto, né? Mas eu deixo o rei dele mais enfraquecido, e querendo ou não, ganho mais um peão, né? Vamos lá. Vou tomar, ele vai jogar RH8, e eu volto o bispo pra E4. E aí, será que vale... 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 Nossa, vale um tempo pra falar. Vale a pena. Tô meio deslexico hoje. Vale a pena perder um tempo pra ganhar o peão? Não sei também. Sei que vai avaliar isso aí. Eu acho que sim. Eu acho que vale. Porque o rei fica bem mais enfraquecido aqui quando eu ganho esse peão, né? Eu quero voltar o bispo pra G2, jogar bispo P3 e tô IC1. E os finais agora, eu tenho uma maioria aqui. Então, às vezes, vale a pena sim, você fazer... Ah, ok. Jogou torre 6. Depois continuamos aqui. D5 é um lance, mas acho que eu tô começando a ficar muito alegre com D5 aqui. Porque D5, se pion toma, dama C7 e ganha. Porque eu ganho uma peça e tô pegando o bispo aqui. Só que agora ele pode sacrificar, talvez. Dama E4 e CD. É, eu vou jogar bispo P3, vai. E bispo G2 no próximo. Então, vale a pena, às vezes, você fazer um lance meio lento, no caso, tomar o peão e voltar, mas você tá coletando uma coisa boa a longo prazo, que é um peão a mais. É uma coisa bem importante. Tanto pro meio jogo, como pros finais. Vou jogar bispo G2. Eu tenho uma vantagem grande, tá ganho, mas eu tô achando muito bom o jeito que ele tá jogando aqui. Muito bom. Tô sentindo realmente que deu um pulo de nível aqui esses caras, né? B5, ok? Agora, acho que eu tô bem ganho com B5 aqui, né? Porque agora tem um bispo solto ali. Então, eu acho que ele vai pendurar o bispo, porque uma hora o cara pendura também, sem querer ofender. Ninguém que tem mil de hate aí. Mas aqui, na verdade, ele já não tem lance, né? Torre D6, bispo F4, acho que é quase ganhador. Tomou, é. Pendurou o bispo. Mas jogou muito bem. Muito bem. Mesmo entregando o peão depois, assim, você vê que ele bota as peças na casa mais ou menos certa, né? Eu vi um pulo bem grande aí nos últimos adversários pra esses. Bispo C6. Beleza. Peça a mais. Minha dama não tem nenhum perigo aqui de cair. Eu não preciso voltar a dama, né? Na urgência. Vou fazer cavalo D4 aqui, tocando na torre, tocando no bispo. E agora organizei tudo aqui de brancas. E se torre D6, eu tomo o bispo, tome e tá caindo o cavalo em D7. Aí começa a cair tudo. Porque xadrez é assim, né? Você perde uma peça, além de estar com uma peça menos, a sua jogabilidade, você sabe por que eu ia falar isso, né? A sua jogabilidade fica muito mais difícil, né? Porque tem um monte de peça do seu adversário atacando e você não tem mais peças pra defender, né? Você tá em desvantagem material. Agora eu pego mais um bispo e agora cai mais uma peça aqui. É um rolo... Assim, é uma bola de neve, na verdade, né? Cai uma peça, a tendência de cair outra é muito grande aqui. Talvez ele jogue a torre D8 aqui, que dá uma respirada. Ataca a minha dama, não consigo tomar nenhuma das duas torres aqui. E vamos fazer mais um jogo depois desse. torre D8, dama G4 parece excelente aqui, eu saio pra uma casa boa e olha só, claro que aqui os bispos já são suficientes pra ganhar a partida, mas o fato do rei dele estar aberto me dá mais opções de cheque aqui, né? Deixa o rei dele mais exposto e ele vai jogar D4 aqui e vai pendurar a torre. Infelizmente, eu não queria que ele fizesse isso, mas ele vai pendurar a torre com D4 aqui. Infelizmente, ele vai pendurar... Não, não pendurou. Ok. Deixa eu dar uma B2. Ah, mas tem um cheque. Pendurou a torre de outra forma, né? Olha como é importante a fraqueza do rei. A segurança do rei. O rei, não é que ele está em um perigo absurdo quando ele está em H8 aqui. Só porque perdeu o peão de H7. Mas ele abre um cheque aqui. Abri mais tema. Agora eu vou ter cheque, cheque, cheque. É um monte de coisa que eu tenho que analisar. E agora eu dou cheque e cai a torre. Por quê? Aumenta muito os temas táticos. Muito. Quando o rei fica exposto desse jeito. Então, olha a diferença quando eu tomei o peão de H7 ali. Como dificulta a vida dele, né? Matia... Matia mandou salve da Itália, Krikor. Um salve aí pro Matias, aliás. Matias. O salve tá acompanhando a parte da Enotes.com ao vivo. Jogador de xadrez muito ruim é o nome de outra pessoa que mandou aqui. Salve, Krikor. Um salve aí pro jogador de xadrez muito ruim. Que é o nome dele, tá? Não tô ofendendo ninguém. Não tô... Não é nenhuma ofensa. Vamos pra próxima. Será que serviu pra mais alguém a carapuça aí? Jogador de xadrez muito ruim é o nome do cara. Olha só. Que autoestima. Vamos pra mais uma partida. Beleza. Vamos jogar nossa Siciliana aqui com D5. D4 ele jogou. Aliás, é Matias. Acho que não é Matias. Vamos tomar em D4. É, ele já fez uma decisão parecida com o último adversário que eu joguei no outro vídeo, né? Que foi jogar D4 direto. E eu tomo... Ah, ele tomou de dama mesmo. Ele tinha um C3 que é o Gambito Morra. Tem um vídeo meu no Dilema de Abertura sugerindo essa abertura. E aqui, claro, depois de dama D4 eu vou fazer o lance mais natural do mundo. o cavalo C6 desenvolvendo uma peça e atacando a dama. Cavalo C6 ataquei a dama aqui. E agora o cavalo F6 está chegando no próximo lance. Vou ver pra onde ele vai com a dama, né? Aqui eu vou ter a opção de jogar com E6 ou G6 igual a jogada D4 que é bem natural aqui. Eu posso fazer cavalo C6 mas eu vou jogar G6 direto. Eu vou manter o padrão da dragão acelerada. Não sei se é a melhor decisão. Talvez eu poderia já abrir o centro aqui mas eu vou jogar G6 que está ótimo. E a dama dele por enquanto não tem como ser atacada mas ela pode ficar exposta aqui mais pra frente. Beleza? Cavalo F3 para o G7 vamos fianquetar o nosso bispo aqui. Bispo B5 um pouco estranho, né? Ele talvez queira tomar aqui mas eu vou jogar cavalo F6 poderia jogar D6 primeiro mas não estou com medo do E5. Se jogar E5 o cavalo vem para o centro aqui e está tudo bem. Acho que ele vai acabar tomando aqui. Jogou E5, ok? Não posso fazer esse. Está caindo a dama aqui. Vamos tentar prestar atenção nessa horizontal que muitas vezes a gente esquece, né? Porque não é uma captura normal da dama. Vou fazer cavalo D5 aqui mesmo. Pois é, e aqui normalmente nessas posições de siciliano ou de abertura de modo geral eu quero trazer o peão para o centro. Mas como ele tem um peão em E5 aqui eu acho que esse lance é bem aceitável o DC6 aqui. O BC6 tem coisas boas mas eu vou ter que fazer D6 depois ele vai tomar meus peões vão ficar um pouco fracos acho que esse aqui é mais firme depois do C6. Eu já abro meu bispo a posição está simétrica mas eu tenho o par de bispo esse peão já está fraco na verdade eu consigo explorar melhor esse peão aqui. Esse lance é incompreensível. Ah, ele quer passar uma rasteira ali. Ah, quase dá certo, hein? Olha. Incrivelmente dá certo o que ele quer fazer. Bispo E5, né? Bom, rock aqui eu estou muito melhor, claro. Mas esse lance aqui é muito engraçado, né? Bispo E5 cavalo C6 e um toma dama C6 check ele quer pegar minha torre e eu não tenho como sacrificar a torre, né? Tá, e bispo D7 ele pega meu cavalo aqui em D5 recupera a peça. Só que bispo E5 cavalo C6 dama D7 parece que ganha que é um tema típico quando tem essa captura em C6 é um lance temático, né? Cavalo C6 dama D7 eu duvido que você consiga descobrir qual que é o lance das brancas depois de dama D7 porque se eu estou analisando certo aqui depois de cavalo C6 dama D7 o branco só tem um lance para não perder a partida. é eu acho que só tem um lance para não perder a partida bispo E5 cavalo C6 dama D7 porque está cravado não é esse que é o tema, claro só que ele tem um lance que ele não perde a peça é, não perde mesmo perde? não, não perde ou perde? não, acho que não perde não, acho que não perde bom vou falar no final do vídeo claro, né? fazer o rock achou que eu ia contar agora? não, não é resposta vamos jogar esse ah, eu tinha cavalo B6 ganhando? ah não, a gente ia dar uma B4 esse ganhava fácil, né? mas esse aqui ele ainda escapava aí tomava em esse mas tudo bem esse aqui está eu acho que o engineer vai criticar mas esse lance jamais vai ser ruim ele pode não ser o melhor mas aqui eu ameaçei aqui e eu acho que eu estou ameaçando esse está quase caindo uma peça aqui ok, esse lance com certeza não é bom bom, no mínimo o bispo P5, né? cavalo B6 eu estou tentando ganhar mais atacar com a dama e atacar com o cavalo cavalo B6 dama B4 é, não tem ganho imediato não aparece A5 dama C é, A5 dama C5 é, eu vou jogar esse que é muito simples é um pinho a mais agora ameaçei cavalo B6 tem temas em B2 ele vai jogar cavalo C3 é falei antes, hein? se eu tomar ele toma e defende só que eu jogo esse que é um lance cruel ataca a dama e quando a dama sair cai o cavalo aqui esse vai ser o último jogo com certeza dois jogos aqui está bom por hoje então vou lembrar de se hidratar sempre, né? dama B4 eu vou tomar de dama na covardia mesmo no final abandonou ele percebeu em tempo percebeu em tempo tem uma pessoa que está acompanhando aqui que eu infelizmente não posso falar o nome dele aqui o nome de usuário dele mas ele mandou uma frase em armênio aqui ele é brasileiro ele está falando em português só que ele mandou um Google Translate aqui o Krico jogava muito como é que é? e representava a Armênia ele mandou aqui na tradução enfim logo os 15 está acompanhando aqui boa Kricão manda um salve para o Constantino um salve aí para o Constantino que está acompanhando também essas partidas de 10 minutos aqui ao vivo no chess.com bom, vamos para a análise e é bom que eu vou poder mostrar aqui a variante Martins450 falou 5 partidas hoje, hein? não hoje só 2 vamos para a análise bora precisão horrível da minha parte caramba, achei que teria sido muito alta a precisão porque foi curta a partida bem direta não é? mas Stockfish não gostou 82.9 ele fez 60.3 vou dar uma olhada aqui então E4 ah não, aqui eu deixei passar o cavalo B6 ali D4 ele tomou então eu quero que vocês coloquem nos comentários aí mas está dando para entender legal, né? a semelhança da inglesa com a dragão acelerada e as ideias aqui porque a gente está começando até a fechar as opções aqui do branco a gente vê muito o pessoal fazendo cavalo-cavalo que foi o que eu falei na parte anterior na inglesa e tem essas tentativas imediatas com D4 C3 D4 e eu não quero que você olhe e decore as variantes é para você entender aqui, né? o D4 geralmente eu vou tomar aqui só que se ele jogar C3 primeiro que é a variante Alapim que é a variante que o cara jogou comigo de cores invertidas na primeira do vídeo agora eu vou tentar evitar a captura em D4 porque eu vou trazer o centro bom para ele então aqui eu vou fazer ou o cavalo F6 para forçar ele avançar o peão e eu boto o cavalo aqui ou eu faço D5 direto é importante pegar essas ideias genéricas aqui aqui sim eu tomo, claro e aí quando o dama D4 cavalo C6 dama A4 G6 é bem aceitável aqui cavalo bispo e uma coisa que eu acho que é uma observação importante, né? o cara a mil de rede essa aqui o cara não jogou bem, claro mas o cara se perde um pouco primeiro que ele expôs a dama no começo que já não é legal esse é o primeiro ponto segundo ponto você vê que ele está na direção certa ele tira o cavalo tira o bispo uma casa bem estranha o computador até gosta do bispo B5 para mim é um lance estranho mas aqui ele se perde com E5 nem sei se é um lance ruim mas ele se perde porque ele começa a jogar o que? E5 de repente ele começou a pular com o cavalo ele não rocou ele não rocou ele rocou grande bem no final mas já estava perdido aí então o pessoal se perde um pouco, né? aqui o Engenho até gosta desse lance mas para mim o mais natural seria bispo B2 ou bispo D3 e faz o roc bota o rei em segurança depois você tenta fazer bagunça de algum jeito os caras se perdem no meio do caminho porque acontece isso eu não sei, né? porque um cara de mil de rede eu tenho certeza que o cara já viu isso já tem esse conceito bem internalizado da segurança do rei aí pode ser concentração durante a partida ou a tentação de querer fazer um E5 assim tudo bem o E5 não é dos piores lances mas assim já é suspeito que o peão fica muito fraco aqui ele tomou em C6 eu tomei e ele tem que rocar cavalo D4 é um lance é um lance incompreensível cavalo D4 o gama tos está ruim isso que eu estou bebendo água aqui peraí está caramba a voz foi totalmente embora por isso que estamos bem de manhã aqui pronto então aqui ele tem que fazer o rock o peão já está em uma situação um pouco estranha aqui em E5 ele joga esse que é um lance ruim e aqui realmente eu não joguei cavalo B6 o rock eu falei ele vai criticar o meu lance aqui vai ter análise do bispo E5 ele vai criticar o meu lance mas não é um lance ruim ele vai colocar um X aqui mas o preto está bem melhor ainda está vendo então esse é o meu ponto não é o melhor lance porque realmente eu deixei passar cavalo B6 mas é um lance de segurança isso quer dizer que eu devo ser preguiçoso de fazer o rock sempre? não não mas você tem que ter em mente que o rock é sempre um lance seguro ali que você tem e se você tiver nesse caso eu não dei muita bola para o cavalo B6 mas se você começar a analisar cavalo B6 e não estiver te convencendo por qualquer motivo você fala bom, na dúvida eu tenho um tempo limite aqui e vou fazer o rock eu sei que é um lance bom às vezes eu quero querer investir mais tempo no lance excelente vou mostrar já o bispo P5 mas cavalo B6 ganhava porque claro eu nem me dei conta eu me dei conta depois só Dama B4 para não perder o cavalo e aí A5 Dama C3 vai entrar numa cravada aqui então Dama C5 é, mas não perde imediato ele manda fazer cavalo D7 e eu vou ter que fazer um lance horrível tipo Dama A3 mas não ganha uma peça vai fazer cavalo E5 e está destruindo mas essa posição não cai uma peça eu vou tirar o cavalo está uma posição horrível depressiva para o branco mas segue o jogo normal enfim mas eu fiz o rock ele tinha que voltar o cavalo para cá ah tá mas bispo P5 que é o lance crítico esse lance aqui eu acho que eu não estou melhor ah não está bem ganho ainda mas não tem cavalo C6 aqui? ah ele manda voltar será que eu errei na análise? ó não estou vendo o engine e tal estou vendo que ele sugere cavalo F3 aqui mas cavalo C6 não funciona então estou vendo só avaliação que nem vocês 4 pontos o lance está aqui para cima mas eu não estou olhando para o lance mas o que que faz aqui? tomar não parece bom dama C6 cheque está bem ganho também mas como? bispo D7 cai aqui é dama D7 ah tá agora estou vendo ali rock deve ser né é a dama está presa ali com bispo A6 deve ser isso tá é eu bati o olho nisso mas não me convenceu tá eu vou ganhar a dama vai ficar presa aqui né mas aqui a análise que eu queria falar era a dama D7 que parece ganhar uma peça imediato agora sim ele vai ficar ok só um pouco pior é ainda está ganho preto mas qual que é o lance aqui? porque se eu tirar o cavalo eu perco a dama e se eu tirar a dama eu perco o cavalo só que aqui me parece o único lance dama E4 aqui é o que ele está indicando aqui também esse é o lance que eu queria que vocês vissem porque eu tiro a dama da cravada ameaço pegar o bispo ameaço de repente escapar com o bispo cavalo também e eu ainda tenho esse o cavalo está bem estranho e se eu tomar aqui eu perco o bispo e como que a gente chega no dama E4? porque o bispo está solto aqui então o bispo é um alvo tático aqui em E5 se o bispo é um alvo tático se o bispo estivesse em G7 dama D7 realmente ganharia bom, mas eu fiz o rock ele jogou o bispo D2 e agora eu fui criticado mais uma vez por isso que foi tão ruim a precisão o bispo P5 ele não gostou de novo tinha cavalo B6 aqui mas esse aqui está destruindo também o bispo P5 está caindo tudo cavalo C3 e finalmente cavalo B6 e agora dama D4 ele teria que trocar as damas mas é um final horrível para ele ele pendurou a dama que tentou fazer um rocão no susto e aí temos 20 pontos de vantagem no momento com a dama B4 ele abandonou beleza vamos ver a primeira com o nosso amigo da Birmania que foi uma inglesa 94.7 beleza sem precisão sem brilhante sem excelente sem nada o cara fez 3 imprecisões e 2 erros tá então inglesinha com G3 direto sem tirar o cavalo não tem tanta diferença mas eu quero fazer o padrão realmente da dragão hiperacelerada ele jogou C6 que eu achei bem sofisticado aqui para o cara C6 e agora ele quer montar o centro com D5 cavalo F3 eu faço eu provoco E4 cavalo D4 e agora ele teria que jogar D5 isso sim parece que é aceitável mas D5 aqui é o tipo de lance teórico eu acho que toma tomar de dama que é a linha principal tomar de peão também mas dama D5 é a linha crítica se não me engano e aí dama D5 cavalo C2 tem um monte de partida aqui nessas posições eu quero fazer se é 3 F3 mesmo e aí cavalo C3 bispo G2 enfim mas ele jogou bispo C5 cavalo B3 atacando o bispo e agora esse peão pode ser um alvo eu jogo bispo G2 ele já gostava do C5 imediato cavalo F6 e agora C5 realmente é bom justamente para tirar a opção do D5 dele B6 C7 cavalo C3 B6 eu troquei cavalo por E4 aqui eu achava que ele podia tentar D5 aqui toma bispo toma 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 não sei se eu devo tomar tão rápido mas ele tem um pouco de compensação com o bispo H3 me parece ele dá vantagem branca mas não é tão grande assim vou fazer o rock torre 8 o branco tem um certo desconforto aqui com o bispo H3 dama C2 é possível também posso de repente fazer o rock acho que cavalo E4 não é bom pelo jeito mas ele jogou B6 eu troco cavalo E4 ele jogou D5 eu troquei rock e rock e aqui um pequeno dilema jogar D3 e E4 para juntar o cendro ou D4 eu não acho que jamais pode ser ruim o D4 aqui ele preferia torre 1 que é um lance meio misterioso para mim mais flexível e depois define o avanço aqui torre 8 era o lance para jogar tanto o bispo H6 como o bispo G4 e bater nesse peão cavalo D7 agora sim E4 é um lance muito bom eu fico curioso para ver a opinião de vocês se vocês acham que E4 é um lance natural ou não para mim chama atenção E4 mas me incomoda um pouco porque o peão fica fraco em D4 então às vezes se você não dá muita importância para a estratégia você consegue fazer lances ativos com mais facilidade também você não fica pensando puto mas o peão vai ficar fraco você não está nem aí você joga E4 e vai abrir meu bispo mas é um lance bom aqui com certeza E4 torre 8 aqui tinha dama F3 trocando as damas porque troca as damas e toca aqui mas aqui realmente é muito bom dama C2 toca aqui e toca aqui ao mesmo tempo bispo B7 eu tomei H7 e voltei perdi dois tempos mas ele não tem nada de especial acontecendo agora eu consigo tomar voltar e o rei dele fica mais enfraquecido aqui outra coisa que eu até tinha falado antes ele poderia ter feito um H5 H4 ele nem tem mais esse tipo de ataque agora com centro aberto é bem difícil dar certo mas seria um lance possível para ele também jogou torre 6 eu jogo bispo P3 desenvolvendo torre 8 e o bispo G2 aqui lance mais harmônico do mundo aqui deixei meu bispo escondido tudo bem organizado aqui quero fazer torre C1 quero fazer torre D1 e ele não está conseguindo criar nada com essas peças jogou B5 e agora sim D5 é um lance bom também aproveitei essa chance porque tem um bispo caindo ali atrás esse é um problema sério na posição dele talvez ele teria que tirar o bispo aqui não sei mas a posição já é muito ruim D5 ele pensou e pendurou agora mas já está grave a situação ele teria que jogar um torre D6 aqui aí eu tenho que ver esse tem um monte de coisa acontecendo aqui ele tomou dama C7 bispo C6 e agora cavalo D4 eu chego bloqueando aqui qualquer lance ativo seria decente torre C1 torre D1 mas esse aqui faz o meu lance meu cavalo ser útil coloca meu cavalo para o jogo ameaça aqui ameaça aqui tomei dama D7 e aqui foi torre D8 dama G4 e aqui é muito legal isso a coisa da fraqueza como é importante quando você ganha esse tipo de peão em H7 como a longo prazo não vai dar problema o que eu falei ali o que eu falei 10 lances atrás no bispo H7 eu tomo o peão nos finais é bom eu vou ter 3 contra 2 é sempre bom ter um peão a mais mas tem problemas diretos contra o rei muitas vezes porque isso aqui deixa o rei mais fraco muito mais fácil dele levar golpes com essa coluna de H aberta e foi o que aconteceu no pequeno descuido dele aqui jogou dama B2 e agora dama H4 e cai a torre com cheque mas só porque o rei está exposto se o peão estivesse em H7 óbvio que a história era outra aqui o branco estaria ganho também mas de outras formas dama H4 depois de dama D8 ele abandonou aqui jogou a toalha está muito perdido com torre e dois bispos a menos beleza então fechamos com mil e mil e trinta e cinco foi outra partida aqui contra o Nova Zelândia não? Austrália não? mil e trinta e cinco e chegamos em setenta e oito vitórias por enquanto se você gostou das partidas das análises não esquece deixar aquele joinha no vídeo aquele like se você não deixou no começo do vídeo a gente se vê na próxima valeu e aí oi 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 Obrigado.